A força da água soltou este barco da boia e o arrastou até a beira da Praia da Urca, zona sul do rio. Rebentou, rebentou! Agora ele rebentou! Na barra da Tijuca, parte desta calçada ficou destruída e um trecho foi interditado pelo corpo de bombeiros. Em Cabo Frio, região dos lagos, a água invadiu a faixa de areia e assustou os banhistas. Neste domingo, o surfista Carlos Burli, bicampeão mundial de ondas gigantes, sofreu um acidente na Baía de Guanabara, onde as águas costumam ser calmas, mas ficaram agitadas por causa da ressaca. Acabei de meter a cabeça na pedra, buraco enorme. No vídeo, que foi gravado por uma câmera acoplada na prancha, ele aparece sendo resgatado, mesmo usando roupa apropriada para a prática do esporte e colete salva-vidas, Burli também ficou com as costas arranhadas. Senti um choque muito grande, apaguei, mas graças a Deus eu voltei, voltei bem. Mantive a calma, fui resgatado pela equipe que estava lá. A Marinha do Brasil prorrogou até esta terça-feira o aviso de ressaca. informou que durante este período, ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade. O Corpo de Bombeiros faz buscas para encontrar duas pessoas que desapareceram no mar em Paraty e em Saquarema. À medida que essas ondas vão entrando, ela vai mudando a configuração do fundo do litoral, fundo das praias. Então, existem locais que foram verdadeiras valas e um banhista em calto, entrando numa vala dessa aí, a correnteza pode levar ele para alto mar e morrer afogado. A ressaca também atingiu outras regiões do país. Em Guarapari, no Espírito Santo, a água invadiu essa rua. Um carro ficou pendurado e outro foi parar na praia. Em Salvador, o mar agitado também provocou prejuízos para moradores, comerciantes e pescadores. Não deu tempo para a gente tirar os barcos todos daqui de dentro. Partiu no meio, infelizmente ainda está na amarração ainda, está esperando o mar acalmar para poder a gente tentar ver se resgatar alguma coisa do barco.